Pessoal a gente vai iniciar a pesquisa para vocês aqui dos suínos, beleza? Pra vocês ficar por dentro aqui dos pacorinhos, dos povos babados, da cria, né? Aqui na feira de ano mais aqui em Itabira, Pernambuco Parece que acontece aqui todas as quarta-feira, olha aí o movimento mental E aí Tico! A gente vai realizar as pesquisas para vocês Primeira Tico! É bom, né? Vocês estavam lá no lugar, né? É! Estava dando um jeito por lá e... Mesmo na feira aqui agora de bora Vamos arrojar aqui pessoal, vamos começar as pesquisas aqui, ó Amigo Jailson Bora! Primeira aqui do nosso amigo Jailson Jailson, bom dia! Tudo bom, né? Hoje tá como aqui Jailson? A 200 e a 160 Olha aí pessoal! Tem 200 aqui, esse maior e a 160 aqui, ó Menor Olha aí, a partir de 160 aqui já, viu pessoal? 160 a 200 aqui, o nosso amigo Jailson aqui É isso aí Jailson, valeu! E essa mercadoria aqui, sabe quem é Jailson? É! Olha como aí patrão! 550 É o Pietran esse aqui? É! É! A 550 aqui pessoal! Tudo macho, né? Quatro macho! Quatro macho aqui pessoal! São inteiro, viu? Olha, só inteiro aqui para reprodutor, viu? A 550 um pelo outro! É! 550 aqui pessoal! É só um pelo outro aqui, ó! Olha as mercadorias! Vai! A 550! Esses aí também são o teu amigo? Não! Não, né? Amigo, interessa deixar algum contato não? Não! Só na feira mesmo! É isso aí! Valeu, obrigado viu! É isso aí! 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 E aqui hoje tá a partir de quanto aqui? 190, menor! 350! 190! 190! 450 aqui pessoal! 190 aqui pessoal! É isso aí! 350! 300! Tem todo o preço aqui, viu? 190 aqui pessoal! 200! 200! Quer deixar o contato não? Só na feira, né? Valeu! Vamos ver aqui esses paculinhos! É só! É teu aqui não! De quem é? É teu aqui chefe? É não! Adorei o bolo pessoal! É da fazenda ali da filha! Olha aqui ó! É quanto ela? 800! E aí tá bom? 800! 800! 800 aqui pessoal! 800 aqui a Bacurinha! 800 reais aqui ó! E aqui é do nosso amigo Ney ó! Ney do Bacurinha! 200! 200! 200! É isso aí que tem mesmo repor que esteve! É do que? É do primeiro ao meio né! Aqui é o dos paculinhos do nosso amigo Ney! o preço aqui varia, viu, isso aí, isso aí é uma bagulinha, né, é pouco para todos os três, agora ele está com 90 minutos, é a cor aqui, patrão, é a cor nessa mercadoria aí, R$150,00, R$150,00 aí, pessoal, e esse menor? R$180,00, R$150,00, 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 e vai comprar 1000'. Isso aí, valeu, meu amigo, obrigado, viu, aqui como a gente passou aqui, olha o resto do Coronel que está conto aqui, e aí, meu padrão, tá bom, primeiro, está cá Quanto é aqui, patrão? Quanto é a 220? 220 aí, pessoal. Vou puxar aqui pra você. Olha aí. A 220 aí, ó. Isso aí. Olha, meu padrão. Obrigado, viu? A frente também tem mais aqui. Deixa eu passar aqui. Olha aí. E, amigo, tá bom? É teu aqui? É. Esse mesmozinho é 180. Esse mesmo é esse? 120. Olha, 220 e o outro aqui é 180, pessoal. Olha. Por um bom aqui, ó. 180 aqui e 220 esse maior. Essa é a pedida aqui, viu, pessoal? Na feira. Os preços ainda pra negociar. É isso aí. Olha, meu amigo. Obrigado, viu? Esse aqui tu sabe quem é, amigo? É teu não, né? Também tem mais aqui, mas eu não sei quem é, pessoal. Beleza? É que eu já restrei pra vocês verem, ó. Isso aí. Vamos seguir aí. Esse aqui é do nosso amigo Tata, pessoal. Isso aí é o meu. O nosso amigo Tata. Ô, Tata, hoje tá como aqui, Tata? Treze reais. Treze reais. Treze reais. Treze reais aqui, pessoal. Ué. A treze hoje é aqui na balança, pessoal. Isso aí só. É isso aí. Reze reais aqui na balança. Amigo Tata, viu? Tá, viu? É, tá, não é? Soprsk. Esse aqui também tem aqui pessoas com no Cidquinha, ó. É. Só o resto não pra usir daqui. É também. Também tem mais É o contato com nossa amiga Dainha do Bacurina Passar aqui na frente Tem pouco E aí Tá bom E aí Isso aí que já foi vendido Já tá Carregado Isso aí Isso aí pessoal Isso aí pessoal Felizmente mais aqui em Itabira e Pernambuco Lembrar você que a gente sempre tá com o apoio da Tônica Autopessa lá de Afogado Também estamos com o apoio aqui da Inarrações lá de Itapetim Estamos com o apoio da Agrotec Vamos falar lá de São José do Egito Estamos com o apoio aí da nossa amiga Maria da Ração Lá de Guaraci Apoio também da Prisma Posto lá de Campina Grande do Paraíba E da Pernambuco e Preteira Limitada Nosso amigo Márcio Leite Beleza Hoje abasta o nome da Motocestil Figuero e Silvio Doutor de Vogações Pizzamina da Pizzel Fabiana Boulos Lá de Jepta Car Isso aí Hoje abasta o nome do nosso amigo Ronaldo Motos Vai afogar a Lengazeira É que abarra com o nosso amigo Clever Olha pessoal A gente finalizar mais um vídeo trouxe A abarra com o nosso amigo Clever Olha como é que tá o momento Isso aí Valeu pessoal